Oi, todo mundo! Sim, vocês não estão loucas, eu tô o quê? Toda cagada, né, meus cheiros? A casa tá do avesso, vocês não tão entendendo. E a gente vai começar essa rotina com o Kiko aqui. Né, eu curti, eu lixo! Tenho que arrumar o closet, tenho que arrumar o quarto que tá... Olha, gente, tá uma zona. Acabei de sair do banho, tô com o cabelo todo rengo aqui. Eu tenho que pentear o cabelo, tenho que secar meu cabelinho. E eu vou começar a arrumar a casa, porque deve meu ajo. Vocês sabem, né, eu trabalho aqui com o YouTube, trabalho com o Instagram, com as redes sociais. E eu preciso gravar, fazer fotos aqui na minha casa. Então ela precisa tá arrumada, né? Ou pelo menos finjo as vezes que tá arrumada, mas dessa vez eu realmente preciso dar um jeito nessa casa inteira. Então vocês vão participar comigo agora, nessa rotina de gravação do meu dia inteiro que vocês tão pedindo vlog. Inclusive, não tem vlog neste canal, meus anjos, porque não tem nada pra mostrar. Mas aí eu decidi fazer esse bem bolado e vamos ver se vocês vão gostar aí. Já deixa o like. Qual dos próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal? Comenta aí embaixo. Que a gente vai deixar um coraçãozinho ter um comentário. Acabei de arrumar o quarto, gente. E uma coisa que eu fiz faz tempo já. Aqui, lá tem uma... Acabei de enganar o nome daquilo. Um abajurzinho. E esse abajur ficava aqui, mas o Peterson nunca usava. Então eu roubei do Peterson e coloquei lá no closet. Passei pra lá. E a minha que eu sempre uso, né? Eu tô sempre com a luzinha acesa. Arrumei ali a penteadeira que tinha que arrumar aqui as coisas. Cama. E agora vamos para o closet que lá, gente. Tá uma bagunça. Tá horrível. Ainda tô, ó. Com a toquinha. Porque... Eu sempre fico com essas toquinhas. Na verdade é uma toalha mesmo. Só que ela é pequenininha. A toalha que eu tenho, as toalhas que a gente tem, elas são muito grandes, muito pesadas. E aí eu fico sem cabeça. Então eu ponho essa toquinha aqui pro meu cabelo ir secando. E aí eu depois eu só tiro... Fica meio úmido. Aí eu só saio com o secador por cima. E agora vamos para o closet que lá. Tá uma bagunça. O Peterson tá arrumando a sala. Tá dando um jeito por lá. Ah, Kiko está aqui, filho. Ai, eu tô na minha caminha, gostoso. E o Peterson tá aqui ajeitando a sala. Que ele ainda não ajeitou. Isso aqui só de lixo que tu tirou da sala, amor. Já tá tudo pronto. Só descer lá que eu vou descer daqui a pouco. E aí eu tô ouvindo o podcast. E ele ajeitou aqui. Ele nunca ajeita como eu gosto. Ele vai ou aqui na tua fala. Vai, vai, amor. Conta o teu amor por podcast. Tô ouvindo o podcast. Sou apaixonado por podcasts. E agora eu tô ouvindo um podcast de Friends. Eu nunca vi Friends. Aí eu tô ouvindo episódio por episódio. E esse podcast explica cada episódio. Aí tu vê um episódio. Vejo o episódio e ouço o podcast. Sobre o episódio, né? Sobre. Que se chama Podcast Friends. Procura lá no Spotify tem. E aí tu tá fazendo mais o que? Aí eu tô esperando que eu acho que eu vou jogar mais uma partida de LoL antes de descer o lixo. E aí tá pronto. Tá, mas não tô entendendo. Eu vejo stream e jogo LoL ao mesmo tempo. Tá, e tu escuta o podcast? Não, mas agora eu não tô ouvindo nada. Eu tô parado ouvindo o podcast, entendeu? E olhando ali. Tá bom, então, né? Vamos para o closet. Vou arrumar o closet. E eu vou precisar de a tua ajuda pra pegar algumas coisas pesadas. Daqui a pouco eu te chamo. É, querido. Tu não vai ficar aí de boa, não. Vamos agora pro closet, gente. Que tá uma bagunça. Parece que é roupa suja, mas é tudo isso aqui, ó. Roupa limpa que eu tenho que guardar aqui. E é basicamente isso. Parece que tá super bagunçado, mas na verdade é só arrumar as roupas. E aí vai ficar tudo arrumado. Vou dar uma organizada aqui no que eu tenho... Isso aqui, ó, gente. Isso é minha câmera. Quando eu gravo pro Instagram, deixo ela assim. Mas agora eu vou deixar tudo ajeitadinho. Eu preciso, na verdade, arrumar isso aqui o quanto antes. Porque eu preciso gravar pro YouTube, né? Gravar mesmo pra vocês. E aquilo ali é um calendário. É o de março. Estamos em abril. Mas esse calendário aqui, ele... Eu parei de mexer nele quando a gente parou de gravar. Do SOS Everyday, que eu já expliquei pra vocês. Se tu não sabe, tem que me seguir no Instagram. Me segue lá. Eu sou SOSDeb. E expliquei também no primeiro vídeo agora do mês de abril. Vai lá ver se tu não viu ainda. Então vou dar uma ajeitada aqui. Uma geralzona. Organizar as coisas aqui. Temos uma Joaquina que aonde eu vou, ela vai atrás. Né, filha? Onde eu vou, ela vai junto. Cosente arrumado, gente. Eu nem acredito. Ó, lembra que eu falei pra vocês? Do... Como é que o nome diz? Do abajur que eu roubei do Peterson? Coloquei ali. Tem essas luzinhas aqui. Já tem tour do meu closet aqui no canal, viu? Vou deixar no card aí em cima. Pra quem não viu, assisti. Aqui ficam as coisas, né? Porque eu não tenho... Aqui a nossa casa é muito pequena, gente. Não tem onde colocar. Então, uma das nossas softbox eu desmontei. Tá guardada ali. Tá só o tripé dela. E aqui tá outra soft câmera. O ventilador, que o Peterson inventou de comprar o ventilador. Porque ele fica com calor. Aí ele liga ar e ventilador. Ai, meus cheiros. E ainda tem esse negócio aqui de roupa pra guardar. Eu já guardei um. Aí ele fica ali. Agora estão as roupas sujas ali. A gente sempre compra... A gente, na verdade, comprou dois. Porque é muita roupa aqui em casa. E aqui já tá tudo organizadinho. Falta só organizar esse tanto de roupa. Mas agora eu vou comer que eu tô... Uma cagada de fome! Vou comer uma manguinha. Uma frutinha. E agora são... É... 5 e... Que horas são? 5 e 44 da manhã. Hoje é dia 28. Ainda não sei que dia que esse vlog vai pro ar. Mas eu vou fazer um calendário. Tudo certinho aqui com vocês. Aqui tem alguns vídeos que eu tenho que gravar. Vou passar um tempinho aqui no escritório. E eu vou gravar com vocês. Acabei de fazer a dancinha. Deixa eu tirar o volume. Pro YouTube não cagar meu vídeo, né? Ai, tô até sem fôlego. Fizemos a dancinha. A gente faz todos os dias, ó. A gente dançando. Quem me segue no Instagram vê, né amor? É, segue lá. SS de bebê. SS de bebê. E se tu vier aqui no meu perfil. E vier em dancinha, ó. Tá aqui, ó. Dancinha no... Como é que fala isso aqui? Nos destaques? Aí tu clica na dancinha. E aparece vários vídeos de dancinha meu com o Petterson. Tem vários. E aí a gente vai atualizando sempre. Tem os videozinhos do Instagram, né? Que eu sempre posto aqui, ó. Os videozinhos de make. Tem fotinhos. Tem muita coisa. Me segue lá, hein, ó. Eu sou o SOS de bebê. Me segue lá, sua louca. Vim agora pro closet. Eu tô com isso branco. Que é massa de dente nas espinhas. Deixa eu botar vocês aqui. E seguinte. Nossa, eu tô amarela, né? Mas agora eu vim aqui pro escritório. Eu sempre deixo a janela fechada. A gente tá com um problema na Cipersiana. Que ela não abre. E agora eu vou fazer o calendário de abril. E vou fazer... Nesse caderno aqui, ó. Eu faço... Se vocês já nem ouviram alguma coisa, o Petterson tá vendo Friends. Eu faço os roteiros. A roteirização de todos os vídeos. E esse caderno é desse ano, gente. Olha o que que já foi de página. Porque a gente tá gravando vídeo todos os dias. Desde janeiro. Então é muito vídeo. É muita ideia. E tem vezes, assim, que eu acho que o meu cérebro tá queimando. E aqui nesse caderno eu faço as ideias de vídeo. Então todas as ideias que eu tenho de vídeo eu deixo aqui. E conforme eu for fazendo eu vou riscando. Então já fiz. Aí tem bastante coisa, mas não tanto assim. Porque é só ideia mesmo. Eu vou anotando. Então se vocês tiverem mesmo a ideia de vídeo. Deixem aqui. Podem ser bem malucas. Porque eu gosto de ideia bem louca. Bem diferente. Bem orzeda, meus anjos. E agora eu vou fazer isso, né? Eu vou mudar o calendário. Fazer novo. Vou fazer alguns roteiros. Pensar algumas ideias de vídeo. E aqui do lado eu tenho essas folhas. E nessa aqui eu tenho a lista de vídeos que eu já tenho roteirizado. Prontinho. Só gravar. E aí eu vou riscando conforme eu for fazendo. Só pra eu ir lembrando. Porque às vezes procurar no caderno. Por lá na frente. Pra cá, assim, tem um roteiro que eu não fiz. E aí ficar procurando, sabe? O que eu já fiz. O que eu não fiz demora. Eu sempre deixo listado assim. Pra no dia que eu for gravar. Eu já saber o que eu vou fazer. Eu comi minha manga. Agora eu vou comer uma torrada. Tomar um café com leite. Que eu adoro. Tô ligando aqui o computador. Porque eu gosto de pesquisar. Gosto de ver vídeo. Ouvir música quando eu tô produzindo. São... Oito não. São dois minutos para as oito da manhã. São 7h58. E eu vou me arrumar daqui a pouco. E a gente vai fazer fotos. Eu preciso de fotos pro Instagram. A gente tá produzindo bastante vídeo. O que eu tô amando. Fazer videozinho pro Insta. Mas eu também preciso fazer fotos. Então a minha magia vai fazer fotos. E depois durante o dia. A tarde. A gente vai gravar mesmo pro YouTube. Algum vídeo. Algum não. Alguns vídeos. Ainda não sei como que a gente vai fazer. Eu tô pensando em vídeo de penteado. Eu quero muito fazer um vídeo de penteado. Então é isso, gente. Por enquanto vai ser isso. Agora eu vou terminar o que eu tava fazendo aqui. Que era ver alguns vídeos. Ouvir algumas músicas. Fazer esses roteiros. E principalmente o calendário de abril. Hoje é dia 28. Então vocês vão estar vendo esse vídeo quando. Eu não sei. Eu não sei que dia é hoje. Gosto de deixar bastante vídeo adiantado. Pra eu não ter nenhum problema. Mas sempre acontece, né gente? Algum probleminha. Então eu tento adiantar o máximo possível. A gente começou esse ano com 7 vídeos prontos. 7 vídeos editados, adiantados. Então a gente vai tentar correr atrás disso de novo. E agora eu vou editar aqui. E daqui a pouco eu volto editar não. Não tem nada pra editar. Vou pesquisar. Fazer o roteiro. E fazer o calendário de abril. Vem cá, pô. Vem cá, pô. Que já fiz a minha sobrancelha. Usei esse quartetinho aqui, ó. Da Dylos. Verem, sabe esse quartetinho? Eu amo esse quarteto. Vou passar um primer. Vou passar um primer primeiro. Vou usar esse aqui da Catrice. É muito bom. Eu gosto que ele é bem branquinho. Não sei, eu gosto dele. Eu gosto do efeito que ele dá na minha pele. Cancelei já o tom da minha pálpebra. E eu vou usar um iluminador. Que eu tenho esse iluminador aqui. É da Yes, gente. Nossa, parece super branco. Mas ele não é. O número... A numeração dele é 3120. Que eu gosto sempre de começar a maquiagem com esse daqui iluminado. E agora eu vou esfumar uma sombrinha rosa. Eu tô muito na vibe de maquiagem rosinha. Vou usar essa paleta. Que é a paleta que eu mais gosto pra fazer esse tipo de maquiagem. Esse roxinho aqui, com essa sombra marrom. Eu misturo um pouquinho dos dois. E fica um tom que eu amo. E aí eu venho esfumando aqui pro cantinho externo do olho. Ó, gente. Tem uma esfumadinha. Agora eu vou usar... Eu tô na dúvida. Porque eu sempre uso ou essa sombrinha aqui. Ou essa. Que elas são mais rosinhas. Mas eu acho que eu vou usar essa aqui. Que é a Angelique. Eu passo com o dedo mesmo. E a gente tá aqui na realidade. Eu acho que com o dedo a sombra fixa muito mais. Essas aqui que são mais prensadinhas com glitter prensado, sabe? Ai, meu Deus do céu. Tô vendo vídeo aqui do lado. Tô falando com vocês. Tá torta aí? Não tá torta, louca? Então tá bom. Vou passar um delineador, ó. Por enquanto ficou assim. Eu não faço muita coisa. Em geral, eu acho que no meu olho é um delineado mais grosso. Fica bonito. É o que eu mais gosto. Então eu vou fazer um delineado bem puxadão. Eu aguento um troço desse? Eu não aguento, gente. Ela não desgruda de mim. É o dia inteiro assim, ó. E o Kiko fica na cama dele. Tá lá, ó. O Kiko tá ali na caminha dele dormindo. E a minha beijinha daqui, né, filha? Ai, eu sou a bebezinha da mamãe. A bebezinha. Voltando para a maquiagem. Vou fazer o delineado. Nescauzinho, que na verdade é Todd, mas eu chamo de nescau. Delineado feito. Já coloquei cola nos meus cílios. E agora vou pra eu começar a preparar a pele. E aqui eu tenho alguns iluminadores líquidos. Eu acho que eu vou passar o iluminador líquido em algumas regiões assim, ó. Só pra dar mais uma iluminada. Aí eu venho e dou uma espalhadinha com o dedo. Depois eu venho com a base por cima. Acho que fica bonito. Mas pra foto, gente. Pra foto faz muita diferença. Eu tô usando esse iluminador aqui, ó. Que é da marca Kiss Beauty Perfect. Cor número 1. Agora eu vou usar essa base. Essa base aqui é da MAC. A minha é MC25. Mas assim, gente. A minha está acabando, então. Essa base, ela é de vidro. Isso é muito ruim, porque não dá pra pegar o resto. Então eu faço o quê? Eu enfio um pincel lá dentro e pego o resto. Porque eu não sou trouxa. Quer dizer, eu sou trouxa. Por comprar essa base, cara! Tô fazendo isso. Eu tenho até o pumpzinho, ó. Eu tenho o pump, mas não tá adiantando. Porque o pump não alcança os lados. Apliquei os cílios, parei a base, ó. Ainda tá com a colinha secando. Vou para o corretivo. Ele tem uma cobertura muito boa. E ele também ilumina bastante a área. Então eu gosto muito dele. É o da Tracta. Agora eu vou passar o pó. O pó eu passo com a esponja seca. Eu não umedeço ela. A esponjinha. Mesma esponjinha da outra. Só que essa aqui tá úmida. E essa não tá. Aí eu aplico aqui, ó. Fazendo o baking. E agora eu pego um pó mais duplo da minha pele. Eu vou usar esse aqui mesmo. Com um pincel gordão. Um pincel gordão assim, ó. Vou usar esse pó. Para selar o resto da minha pele. Vou fazer o contorno com essa paleta aqui da Ruby. E eu vou usar esse tom. Eu geralmente sempre uso esse tomzinho aqui, ó. Que eu acho ele bem bom pra contorno. E aí tu pesa no contorno. Caso eu, né? Eu gosto de pesar no contorno. Pra fazer as fotos. E pra vida também. Adoro contorno nenhum pesadinho. Ó, gente. Passei blush. Eu usei esse blush aqui. Ele é um blush rosinha, ó. Tem uns brilhinhos. Ele é bem bonito. Agora eu vou passar um iluminador. Vou usar esse aqui mesmo. Que tava na minha frente. Da Ruby. Da Ruby Rose. Essa paletinha aqui. Vou usar esse aqui da pontinha. Celzinho menor. Ai, quero um espelho. Aqui. Assim. Na pontinha. Daqui a sola também. Na hora que eu dou cupido. Aonde der pra passar iluminador. Meu anjo. Tu taca. Acabamos de fazer as fotos. A gente nem acredita. A gente conseguiu fazer. Essa foto aqui, ó. Ai, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Essa foto aqui eu fiz com a câmera. Já tá lá no meu Instagram. Então é importante que vocês me sigam. Pra ver todos os detalhes. Fizemos essa foto aqui. Que eu acho que foi a minha preferida. E também fizemos várias, né, gente? Não foi uma só. Foram várias. Mas essas foram as que eu escolhi. Essa aqui com o Kiko. Mas essa aqui ficou tão fofa. Essa. E essa outra que eu vou postar as duas. Com o meu filhinho gostoso. Guitinho. Que tá onde? Que tá lá, ó. Ai, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. Ah, tá ele. É filho. É filho. E é isso. Agora eu vou escovar os meus dentes. E vou ver o que eu vou gravar. O que eu vou fazer agora. Agora tá passando um café. Ah, gente. Fala que eu tô sempre me escando o troço. Mas é que eu sou a louca do café preto, sabe? O café bem pretinho. E agora eu vou gravar. Tô organizando as coisas aqui. Acabei de colocar a câmera. A lente de 50. Porque esse vídeo fica legal, mas desfocadinho. A gente vai tentar gravar com esse fundo aqui. Espero que não atrapalhe a luz. Vou botar esse banquinho aqui pra ficar um pouquinho mais alto. Acho que vai ficar bom. Tenho fé. Tenho fé. Porque a fé não costuma falhar. E eu tô só com uma soft. Eu acho que eu já falei pra vocês, né? Que a outra a gente desmontou. Que, inclusive, meu pai tem que arrumar. Porque tá com mal contato. E se eu depender do Peterson, vou arrumar alguma coisa. Meu Deus, né? A gente não arruma nada. E nem de mim, né? Porque eu também não sei. Ainda mais coisa de... Passa o dia. Mostra, amor. Como é que tu fica? Que raiva. A gente tá vendo televisão, olho pro lado e tá assim. Que ranço. Aparecendo aqui bem linda, meninas. Pra encerrar esse vlog. Por quê? O que deu pra gravar, gravei. Vocês viram, acompanharam aí. Não esqueçam do like, de se inscrever no canal. E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, comenta aqui que eu quero saber. E outras ideias. Quero as ideias boas. As ideias, show de bola. Beleza? Se cuidem. E até o próximo vídeo. Que amanhã, hein? Tchau. Mua!